Música É importante entendermos que o Espírito, ele constrói sua evolução permanentemente, criado simples, ignorante, sem conhecimento e essa evolução ele constrói habitando os inúmeros e inúmeros planetas para ele criar experiências diferenciadas porque existe sim uma pluralidade de mundos habitados não existe planeta ambiente celeste ou universal que não tenha vida seja de que tipo for no planeta Terra nós levamos um bilhão e meio de anos para termos a primeira ameba e aqui eu estou falando da gênese material porque ao lado da gênese material cada planeta tem a gênese espiritual porque o Espírito depende da matéria para exercer sua inteligência no planeta Terra os primeiros Espíritos a encarnarem como homens foi ao redor de 250 mil anos através da construção humana ou da biologia humana, podemos assim dizer e que possibilitou a formatação física, biológica do homem danar dental ou o homem sapiens, como queiram essa foi a construção humana então hoje nós precisamos considerar tais variáveis ocultas isso vai nos levar a um avanço evolutivo muito grande porque o planeta Terra chegou no momento da sua regeneração estamos numa fase muito turbulenta eu diria a fase da tempestade mas é bom lembrar que depois da tempestade vem a bonanza só que vai sobreviver quem se preparou para isso moral e intelectualmente esse talvez seja o grande desafio e como Deus nos confiou estarmos aqui neste momento a responsabilidade de cada um de nós Espíritos encarnados é muito grande e não só nos compreendermos aceitarmos este avanço maravilhoso do planeta mas especialmente estarmos trabalhando dentro do princípio da caridade ajuda ao próximo através da nossa evolução intelectual temos que fazer isso para ajudar o próximo construindo nossa evolução estamos servindo a grande obra de Deus a construção do universo que é bom que te diga na minha crença eu não acredito que tenhamos só um universo são muitos e muitos e muitos o nosso universo por exemplo estamos a 13 bilhões e 800 milhões de anos agora já temos um cálculo matemático que o terá mais 22 bilhões ou seja estamos trabalhando Jorge Lemaitre com a ideia do universo fechado ele se expande até um determinado momento e depois volta ao seu espaço ao seu ponto inicial a singularidade só que depois que voltar começa tudo de novo é a noite e o dia de Brahma assim que funciona o universo por que funciona assim? porque ele precisa criar frequência para que os espíritos façam experiência no que chamamos de matéria que é a energia de baixa frequência mas o que é a energia de baixa frequência? é o próprio fluido cósmico universal o hálito divino que se manifesta em alta frequência criando o mundo espiritual energia de alta frequência criando o mundo espiritual e energia de baixa frequência criando o chamado mundo material só que é o mesmo fluido cósmico universal quando ele se manifesta como matéria e aí podemos dizer elétrons localizados é um estágio transitório isso ganha coerência com a dualidade onda partícula com a complementaridade e ganha consistência com a expansão do universo que é regido pelo fluido cósmico universal que não é inteligente mas que os espíritos puros é que ordenam esse avanço ao seu tempo a prova disso talvez seja que o universo se fosse um pouco mais veloz na sua expansão não permitiria a vida e se fosse um pouco mais lento também não seria possível desistir então nós temos algo que rege tudo acima da nossa compreensão por enquanto nós estamos chegando lá Música Música Amém. Amém.